Galera, vocês sabem que eu coleciono skins de CSGO, e meu foco ultimamente tá sendo skins raras com adesivos colados nelas, né, isso eu acho muito legal. Eu prefiro colecionar skins que eu posso utilizar em vez de colecionar stickers soltos, mas os stickers soltos também são investimentos muito legais no CSGO, assim como as caixas também, são investimentos bem interessantes. E no próximo ano, tá, eu vou com certeza aumentar os meus investimentos em skins e abrangir outros tipos de itens, não ficar só batendo nessa tecla de skin rara, ou skins com os adesivos colados nelas, né, que fazem elas serem raras por isso. Cara, eu me diverti esse ano colecionando skins aí que tem o melhor pattern possível, principalmente as case hardness, as oizinhas são muito legais, as blue gems. Mas ano que vem eu quero dar mais atenção pra esse investimento aqui, ó, caixas do CSGO, porque eu tô achando espetacular a valorização que algumas caixas estão tendo. E eu vou levantar essa dúvida e vou tentar responder ela, que é, qual a melhor caixa do CSGO? Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E eu vou dividir essa pergunta na realidade em duas, porque a gente tem que saber qual que é a melhor caixa pra você abrir, pra você pegar e vir aqui gastar 12 reais, pra tentar pegar um item que tá dentro dela. E a segunda pergunta seria, qual que é a melhor caixa pra você deixar descansando no seu inventário como investimento? Possivelmente, simplesmente guardar diversas caixas aí dentro dessas unidades de armazenamento, né, que você pode colocar até mil caixas. E, pois bem, vamos começar então. Qual seria a melhor caixa pra gente abrir? Isso é uma parada bem pessoal, né, bem subjetivo, porque realmente você quer uma certa skin. Você já tá atrás de uma certa skin pro seu inventário a todo momento, né, seja ela uma faca ou uma K, uma Alp. Então, às vezes, pra você, a melhor caixa pra você abrir é aquela caixa que tem a chance de dropar uma das skins que você quer. Mas falando em questão de retorno, né, financeiramente, a caixa que mais tem ROI, qual seria ela? Foi aí que eu encontrei um dos sites que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, vou deixar eles aí na descrição também, que é o cases.jonesy.moe. Aparentemente, esse daqui deve ser um programador aí, que fez algum trabalho também na área de skins de CSGO, porque ele coletou diversos dados e databases confiáveis de CSGO e organizou aqui uma tabela com todas as caixas que a gente tem no jogo, o preço de cada caixa e vários dados legais, tipo o preço médio geral dos itens dropados na caixa e também o retorno do investimento, na teoria, claro, né? Isso aqui são dados, isso aqui é conta matemática. Então, se a gente simplesmente clicar aqui pra que a caixa com maior retorno apareça primeiro, a gente tem a eSports 2003 Winter Case, que é essa caixinha aqui de R$25,00, aparentemente ela não dropa nenhuma arma muito top, mas os itens especiais têm que ser bons. E aqui dentro dessa caixa podem cair 65 facas diferentes, sendo a mais cara, a Karambit Fade. E acreditei não, tem muita gente que tenta abrir caixas pra pegar a famosa Karambit Fade Stat Track Minimalware, raríssima, a faca existe muito pouco, mas não necessariamente o preço dessa faca numa database vai ser alto demais, então eu acho que simplesmente aqui pode ter muita coisa boa também, ó. Karambit Case Hardened, né? Pode cair a famosa Blue Gemma. Provavelmente essa daqui é a melhor caixa do CSGO em questão de retorno, se você for ver todas as possibilidades de drops raros, muito legal esse dado aí. Inclusive ele deixa dados aqui de como que ele calculou todas essas informações pra chegar nesses resultados. Dimensão rosa aí pra caixa do recuo e o Apple Case 2, que também vem logo abaixo, uma das que mais podem dar retorno. Talvez porque a USP Prince Swing tava custando bastante, que é uma skin bem nova aí, né, no CSGO, e tá dropando na Recoil Case. E além disso, tem duas luvas muito caras que dropam aqui nessa caixa, que é a Slingshot e a Snow Leopard. Então a Recoil Case é uma boa. Já essa Apple Case 2, mano, vem uma infinidade de skins. E dropa aqui também a famosa Karambit Case Hardened, meu amigo. Tá explicado então. Se você um dia quiser tentar pegar uma Karambit Case Hardened Blue Gemma, ó, todas essas caixas aqui onde ela dropa são boas, tá ligado? Mas a chance de cair uma dessa é muito, mas muito baixa. Bom, então agora tentando responder a pergunta, qual a melhor caixa pra investir no CSGO? Porque sim, muitas pessoas investem. Tem gente que compra mil, duas mil, três mil de uma caixa, coloca lá em Store Unit e vende um tempo depois por um profit muito legal. E as caixas, elas são dropadas de graça quando você tá jogando. Então é isso que você tem que pensar. As caixas que realmente estão valorizando são aquelas caixas que não dropam mais. Isso é bem básico. Já fiz vários vídeos no passado falando sobre esse assunto. Inclusive um site que eu sempre uso e mostro pra vocês aí nos vídeos é o CSGO Database. Quando eu atualizo o CSGO e alguma caixa para de dropar, aqui aparece essa informação, a gente consegue saber as caixas que estão dropando pra aqueles que são Prime, nessa categoria aqui, Prime Drops. Então basicamente essas caixas aqui não são investimentos muito legais pra se fazer, nem sendo caixa de operação assim, porque é o que a gente vai falar já já. As caixas de operação são as favoritas dos investidores. As caixas raras aqui começam a ficar um pouco mais interessantes, são caixas que quase nunca dropam. E aqui sim a gente tem as caixas descontinuadas. Cara, essas três de cima aqui pra mim são as caixas mais insanas que você pode fazer aí em investimentos. Operation Reptide, Broken Fang ou Shattered Web. Como a gente pode ver no passado, outras caixas de operação já valorizaram bastante, como é o caso da Hydro Case, mano. É uma caixa que tá muito cara hoje em dia. E é uma caixa de operação. Esse é um dos motivos dessas caixas acabarem valorizando ao longo do tempo, porque são itens descontinuados que ficam ali disponíveis durante o período que a outra operação tá rolando e depois nunca mais. E pra terminar aí essa resposta de qual seria a melhor caixa pra investir, eu vou analisar o gráfico de valorização, mas antes eu vou analisar essa imagem que esse cara sempre posta lá no Reddit, mano. Porque ele basicamente vê quantas caixas foram abertas em cada mês aí no CSGO. O mês de novembro, que já terminou, a gente tem a informação, foram 20 milhões e 500 mil caixas. Essas azuis que são as que mais foram abertas, são as caixas que estão dropando ativamente. Então a galera ali já abre na hora que dropa, por isso o número tão alto dessas em azul. Mas essas daqui, Clutch Case, Factory Case, Snake Bite, Dreams and Nightmares e Recoil Case, que são exatamente essas daqui no Prime Drops. Essas daqui eu acho que não são boas pra investir, porque elas estão dropando. A gente tem que seguir sempre aquela lei da oferta e da demanda, né? A lei do mercado. Então, maior a oferta de um item, pior pra valorização deles. Você tem que pensar em algo que tem uma oferta estável, né? Que a oferta vai caindo e que a demanda tá alta. Aí sim, o item sobe de preço. E todas essas caixas verdes aqui também é mais ou menos a mesma coisa. Apesar de elas serem raras, elas não são descontinuadas. As caixas descontinuadas, que são as laranjinhas, apesar da galera tá abrindo menos, são as mais tops. A gente vai analisar três aqui. Só uma menção honrosa aí, a caixa que mais tá sendo aberta é a Recoil Case. Essa daqui é a caixa que a galera mais tá abrindo. O pessoal tá alucinado tentando pegar a USP Print Stream. Então, galera, estamos chegando lá. Pra descobrir agora, eu vou só analisar aqui o gráfico. A Shara já é primeiro, porque eu sei que essa daqui não é uma caixa. A galera gostou muito. Pode ver que o preço dela nem subiu desde 2020. Não mexeu. E, na real, é porque os itens que caem dentro dela não são tão tops assim. Aqui a gente tem duas skins Covert, que são ridículas. E as facas novas, né? Tipo, a Skeleton e companhia. Só que a galera só gostou mesmo da Skeleton. E, sério, eu analisei já o preço na Steam de todas as outras caixas. Nada tem subido muito quanto essas duas caixas que a gente vai olhar agora. Que são a caixa da Operação Broken Fang e a caixa da Operação Reptide. Essa caixa aqui não tá valorizando por causa das skins Covert. Sim, por causa dos itens raros. Porque nessa caixa aqui que foram introduzidas as facas novas no modelo Emerald. Como a Butterfly Gamma Doppler. Que a gente pode ter ela Emerald. E tem aqui dentro também modelos novos de facas Lore. A Butterfly Lore custa uma fortuna. E olha agora que da hora, só pra gente finalizar. A valorização aqui da Operação Reptide Case, mano. Se a gente pegar do comecinho de 2022, aqui ó. Em janeiro, ela tava custando R$2,50. E agora, essa caixa tá custando R$9,50. Um aumento de R$7,00 no preço de cada caixa. Isso significa que se você tivesse comprado mil caixas dessa quando ela tava custando R$2,50. Você podia ter vendido agora um aumento de R$7,000. E é por isso que eu te falo que realmente muita gente compra mil, duas mil, três mil caixas. E deixa guardado em uma storage unit pra vender depois. Já que aconteceu o mesmo também na caixa da Operação Broken Fang. Porque ela tava custando no início do ano. Pegando aqui em janeiro, ó. R$3,60. E ela tá custando agora R$8,60. Então a gente teve um aumento aí de R$5,00. Não tanto quanto a outra que realmente foi a campeã. Mas essa daqui é a número dois em questão de valorização nesse ano. A caixa da Operação Broken Fang. Que dropou aí pra galera muitas unidades da M4S Print Stream. E luvas interessantes também. Que tem algumas luvas caras aqui, ó. A Snow Leopard e também a Slingshot. Então será que vale a pena investir em caixas? Olha só. A gente viu caixa que valorizou 200% em um ano. Eu acho que realmente vale a pena. Essa daqui também, mesmo ela não tendo valorizado 200%, a gente viu uma valorização insana nela. Uma valorização de 150% em um ano. Cara, realmente. As caixas foram um dos melhores investimentos aí. Pra quem fez aí nesse ano, tá? Comprar muitas caixas e guardar elas é algo bom. E eu acho que eu vou fazer no que vem vocês. Deixa nos comentários se você fez isso. Se você gostou aí das dicas. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Falou.